Fala, galerinha. Chegamos, então, à segunda parte das questões de pronome interrogativo. Agora, analisando os tipos de perguntas que o inglês aceita, tá? Aqui é o que o inglês aceita. Vamos lá. Primeiro tipo, a gente vai chamar de yes or no questions. Do you like English? Yes, I do. No, I don't. Você gosta de inglês? Sim, eu gosto. Não, eu não gosto. Por que esse tipo de pergunta é chamado de yes or no questions? Muito simples. Não tem pronome interrogativo. Diante disso, você só aceita dois tipos de respostas. Yes or no. Aí eu tenho um aluno que pergunta assim, professor, e se eu quiser responder, talvez? Talvez quer dizer sim, né? Ou um pouco, um pouco quer dizer sim. É interessante, a gente não para para pensar, mas vejam. Se eu não tenho um pronome interrogativo, eu não quero uma informação específica. Eu quero só um detalhe. Do you like English? Yes, I do. Né? Agora, WH questions. São aquelas com as palavras WH. Where do you live? Aí as respostas são infinitas, né, galera? Por exemplo, I live in Niterói. I live in Madurera. I live in Bigfield. Sei lá. Cada um de vocês vai ter uma resposta, mas observem. Você quer uma informação específica. É sim ou não? Claro que não. Né? Você quer informação específica. Onde você mora? Niterói. Não dá para responder sim ou não, né? Eu fiz a brincadeira com vocês, mas percebam. Sim ou não, só vou responder se não tiver pronome interrogativo. Se houver pronome interrogativo, eu espero uma resposta específica. Aqui neste caso, onde? Então, eu quero local. Embedded questions. Também podem ser chamadas de rooted questions. Perguntas enraizadas, tá? São aquelas nas quais duas perguntas juntam-se em uma só. Vamos pular aqui a pergunta oficial. Vamos aqui para o reparem. Nós temos as seguintes perguntas. Eu quero transformar essas duas perguntas em uma só. Por isso que elas são chamadas de perguntas enraizadas. A segunda junta-se à primeira. Quando juntamos as duas em uma só, a segunda vira afirmativa. Com isso, a estrutura is it vai se transformar em it is. Vamos ver? Can you tell me what time it is? Can you tell me what time it is? Pode me dizer que horas tem? Veram? Can you tell me? É mantido como pergunta. What time it is? Vira afirmativa. Se fosse pergunta, seria what time is it? Mas eu não estou mais fazendo a pergunta em si. A pergunta está aqui no início. A segunda vira afirmativa. Subject questions. Perguntas para se descobrir o sujeito. Who discovered America? Columbus did. Aí eu botei uma observação entre parênteses. Neste tipo de pergunta, não usamos a estrutura de pergunta. O que isso quer dizer, Leonardo? Aqui não tem verbo auxiliar. Aqui você vai usar o verbo principal como se fosse uma frase afirmativa. Who discovered America? Columbus discovered America. Então reparem, o pronome interrogativo entra no lugar do sujeito. Ponto. Qual é a estrutura? WH word, verb, complement. E o ponto de interrogação? A palavra WH, o verbo, o complemento e o ponto de interrogação. É só isso. Se existe pergunta para sujeito, existe pergunta para objeto. Lembram da literatura inglesa, Romeu e Julieta? Então. Who did Romeu love? He loved Juliet. Reparem, eu sei quem é um sujeito. O sujeito é Romeu. Eu quero descobrir quem ele amava. Julieta? Então, neste tipo de pergunta, a gente usa a estrutura. Palavra WH, auxiliar, sujeito, verbo principal e o restante da frase, o complemento. Viram? As estruturas são diferentes. E, galerinha. Todos os tipos apresentados. Dei mole aqui. O que a gente faz? A gente corrige. Né? Vejam, eu até poderia editar e não salvar isso, né? Mas, como ser humano, a gente erra, né, galera? Desculpa. Nem tinha percebido que eu tinha dado esse mole. Todos os tipos apresentados até aqui são chamados de direct questions. Perguntas diretas. É óbvio que o inglês também possui as indirect questions. Perguntas indiretas. Ó, mais um erro, galera. Alguns colegas talvez editassem, mas eu não vou editar, não. Por um motivo. É bom pra gente perceber o quanto a gente pode errar. O desafio é a gente consertar o erro, né? É importante a gente errar, mas, acima de tudo, consertar os erros. Por isso, elas costumam ser iniciadas por orações como I wonder, eu me pergunto. I would love to, eu adoraria. I was wondering, estava me perguntando. Né? Então, vejam. Não é mais uma pergunta. É uma frase afirmativa que soa como uma pergunta. Agora, uma observação mega importante. A estrutura usada após tais orações Será sempre uma oração afirmativa ou negativa. Nunca virá na forma interrogativa, tá, galera? I would love to know if this channel is helping you. Eu adoraria saber se este canal está te ajudando. Vejam, tá tudo na afirmativa. Por quê? É uma pergunta indireta, mas é uma frase afirmativa. É louco, né? É uma frase afirmativa que soa como pergunta. É como se eu dissesse, O canal está te ajudando? Mas como é que isso é mais formal? I would love to know if this channel is helping you. Eu adoraria saber se este canal está te ajudando. Galerinha, Desculpem-me pelas falhas, né? Ser humano erra. Mas o mais importante, A gente vai construindo juntos. Não, a gente vai construindo junto. A gente singular. Pois bem. Agora, deixando de lado a brincadeira. Estamos no mês de junho já, né? A EAR já começou a se manifestar para o concurso. Cuidado. Em breve, Deve haver algum comunicado aí sobre a prova. A galera que foi aprovada no concurso do final do ano passado, Já está com um novo calendário de etapas para a prova. Para o TAF, se eu não me engano. Então, Prestem atenção, tá? A prova está para ter o calendário alterado, E em breve, Comunicado a vocês. É isso aí, galerinha. Um grande abraço. Beijo do gordo. E até a próxima.